Quem é a pessoa certa para eu casar? Não tem. O segredo é aprender a amar a errada. Acha a pessoa errada e a ame com todas as suas forças. É assim que funciona. Não seja exigente demais e obedeça os sinais. Há um tempo atrás uma menina falou comigo, pastor, encontrei um menino bonito, inteligente, trabalhador e crente. Eu falei, solteiro? Ela falou, é. Falei, e... Primeiro que isso aí é difícil achar um homem bonito e inteligente. Homem é bonito ou é inteligente. Ele corre o risco de ser feio e burro. Mas bonito e inteligente, isso é um troço dificílimo. Você ganhou na loteria. E ela falou, pastor, ele só tem um problema. Falei, qual é, minha filha? Ele falou, ele bate na mãe dele. O que você acha? Eu não perdi tempo. Falei, eu acho que você tem que casar com ele o mais rápido possível. E ela falou, porque o senhor acha que é de Deus? Eu falei, sim, é de Deus. Eu não sei, mas essa senhora precisa parar de apanhar. Ele bateu em você que está novinha. E ela me disse assim, pastor, o senhor acha que ele vai bater em mim? Falei, querida, acorda. O indivíduo que bate na mãe não vai bater em você? Ela falou, Deus me livre, não quero ir mais não. Falei, lamento muito pela mãe dele que vai continuar apanhando. Ou seja, às vezes os sinais estão diante das pessoas. Elas vêm no nosso gabinete pastoral, nos pedem ajuda. A gente aconselha. Elas vão lá e fazem tudo errado. E depois vem, pastor, não sei onde eu estava com a cabeça. Em cima do pescoço. Certo? Então, uma boa escolha pode te ajudar. É muito. Tem noivo aí? Levanta a mão de noivo. Isso. Também é outra fase. Família é igual videogame. Vai subindo de fase, vai ficando mais difícil. Agora vem a fase do noivado. O que é noivado? Noivado não é para fazer sexo. Porque nós somos contra sexo no ano do casamento. Mas pastor, tem que provar. Eu não estou falando de mercadoria, eu estou falando de gente. Estou falando de coisa. Estou falando de gente. É isso que eu estou falando. Ah, e como é que vai ser depois? Até parece que quem faz sexo no ano do casamento, é garantia de que ele seja vitalício. Então não pode. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Guarda essa vontade que você tem. Que isso é produtivo. Guarde, acumule. Porque depois que você é casa, esse troço costuma diminuir. assustadoramente, eu não é. Sim. Você acredita? Eles que são solteiros, sabe o que eles pensam? A hora que eu casar, eu vou fazer sexo todo dia. Se eles soubessem a quantidade que nós faz, hein? Eles iam arrumar outro motivo para se casar. E para você casado, vai aí. Deus fica muito triste com quem faz sexo antes do casamento. Mas fica muito buicido com quem não faz depois. Sim. Então noivado não é para fazer sexo. É para arrumar dinheiro e recurso. Sim. É ou não é? Porque quem vai casar precisa ter um... Um lar. Não precisa ser uma mansão. Pode ser algo pequenininho. Porque é gostoso demais crescer ao lado de outra pessoa. Estudar, trabalhar, juntar os dois recursos. Morar naquele apartamento tão pequeno que para o sol entrar você tem que sair. Não é verdade? Aquela coisa. E um carro só. E é muito bom. Tem homem aí? Escute o que eu vou falar agora. Estou cansado de ver homem que constrói uma vida e um império do lado de uma guerreira. E quer passar o resto da vida ao lado de uma aventureira. Valorize a mulher que cresceu do seu lado. Valorize a mulher que esteve com você nos momentos difíceis. Ela não é mais uma garotinha, mas você também não é mais. Olha para você que você está se desintegrando. Esse dia eu me vi de cueca no espelho e falei Sai desse corpo que ele não te pertence. Falei, como é que minha mulher... Falei, gente, eu tenho que orar para a minha esposa. É desanimador. Então, noivado é para você arrumar recursos. Ok? Pode ser pequenininho, apartamentozinho, Mas é muito bom. Evite viver na casa dos outros. Porque as pessoas às vezes falam assim Vai casar, não tem recurso, vai morar onde? Na casa da sogra. Meu filho, se a 2 já é difícil, imagine a 10. Vai casar e viver no serpentário. Não, não é? Pensa nisso. Como é que você discute relacionamento morando na casa dos outros? Você olha para a sua mulher e diz Fica quieta. A mãe dela falando Não grita com a minha filha. Você fala Minha senhora, ela é minha esposa. Seu cunhado diz Fala abaixo com a mamãe. Domingo final da tarde, você compra uma coca-cola, toma um copo e mora no mesmo quintal, naquele puxadinho nos fundos. Segunda-feira, você sai para trabalhar. Segunda de tardinho, você está chegando, pensando, vou chegar em casa, vou tomar minha coca-cola. Que eu comprei ontem, tomei um copo, minha mulher não toma, sei até o nível que eu deixei. Pois é, você foi trabalhar, mas no quintal ficou um cunhado parasita Que não faz nada para ninguém, anda o dia inteiro com a gaiola de passarinho A varinha de pescar Ele vai tomar sua coca-cola todinho Você mora no quintal, você tem um filho, no quintal tem mais cinco crianças Você pode andar no anônimo para o seu filho, tem que prender ele no banheiro E falar, come que eu te dou cobertura. É ou não é verdade? Estou só te dando informação Sim Como é que faz sexo morando na casa dos outros? E tomar banho depois? Sai do quarto assim, ó Aí vai para o banheiro Não abre a água toda não Para não fazer barulho O ato sexual não pode ter nenhuma sonoplastia Se tiver algum barulho Vai acordar os outros Segura no travesseiro Isso vai dar um aneurisma de você, um AVC Gente, escute o que eu estou falando Comece direitinho Vai devagar que as coisas vão se ajustando Sabe? Hoje as pessoas Família é algo sério Tem a pressa para casar não Não tem Estou falando sério Eu sou contra divórcio Sou contra Casou, casou Quem mandou você casar? Hum, botaram a arma na minha cabeça Então de você Você não queria Me assaram você Ou esse homem ou a morte Aí você falou, é? Morte ou ele? Ih, pode pensar É, eu vou ficar com ele mesmo Quem sabe ele morre primeiro que eu Do contrário não Foi você que escolheu O problema é que as pessoas estão banalizando Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Como, pois, invocarão aquele em quem não creem E como crerão naqueles de que não ouviram E como ouvirão se não a quem pregue E como pregarão se não forem enviados Como está escrito Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz Dos que trazem alegres novas de boas coisas Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho Pois Isaías diz Senhor, quem criou na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus Romanos capítulo 10 Versículo 13 ao 17 king0 Um salvejo